Ontem, depois do jogo, uma declaração ali na zona mista do Filipão acabou viralizando entre a torcida do Atlético, que foi o Filipão falando sobre o Thiago Andrade ter recebido algumas vaias depois de ter errado alguns lances. E assim, atitude super louvável do Filipão. Eu acho que é muito legal você ter um dos gestores do departamento de futebol do Atlético se manifestando em defesa de um jogador que eu vou ser bem sincero, cara. Errou alguns lances ali, mas dentro da limitação do jogador que a gente sabe que existe, eu acho que ele foi até importante, puxando alguns contra-ataques e tal. Eu acho que o gol que muita gente tá falando que ele perdeu, ele bateu bem, o goleiro foi bem. Enfim, mas o meu ponto não é esse. E eu preciso deixar muito claro que é minha opinião sobre esse cenário de vaias e tudo mais, porque eu não posso falar pela torcida do Atlético como um todo, mas eu acho que, até pelo fato do Filipão ter se manifestado, eu acho importante a gente refletir esse cenário pra gente entender por que a torcida do Atlético vem vaiando. Por que a torcida do Atlético vai o Thiago Andrade? E eu acho que é muito mais uma vaia em relação a tudo que vem acontecendo do que uma vaia específica ao Thiago Andrade. Porque, assim, eu ouvi alguns relatos de torcedores reclamando do Bento, de torcedores reclamando do Christian, de torcedores reclamando do Terence, de torcedores reclamando do Canóbio, do Coelho. Então, assim, acho que a gente não pode personalizar. E quando acontece um movimento forte, porque, assim, você criticar um jogador, você entende que é uma questão localizada. Mas quando você tem um movimento forte e amplo, eu acho que você tem que entender o cenário como um todo. e é esse o meu desafio aqui com vocês, tentar entender o cenário como um todo. O que significa a vaia? A vaia, pra mim, significa insatisfação. O torcedor do Atlético, ele vai pra Arena da Baixada, num jogo onde não é o melhor horário. E ele vai com a intenção de se divertir. E ele vai com a intenção de ter um momento de prazer. Mas se nesse momento de prazer dele, ele se propõe a vaiar a equipe, é que ele tá insatisfeito de alguma forma. E o meu grande ponto é esse. Eu não acho que essa insatisfação do torcedor do Atlético seja especificamente sobre o jogo contra o Libertar. Porque eu acho que o jogo contra o Libertar, apesar de um primeiro tempo infértil, mas mesmo assim o Atlético teve as melhores oportunidades, eu acho que é um cenário muito mais voltado a uma insatisfação geral. E eu acho que essa insatisfação geral, ela passa muito pela comissão técnica. O torcedor do Atlético, ele não aguenta mais decidir jogos no limite. Seja perdendo, seja vencendo. O torcedor do Atlético, ele não aguenta mais a maneira do Atlético jogar. E assim, eu acho que contra o Libertar foi diferente. Eu acho que contra o Libertar, o Atlético, desde o primeiro minuto, tentou propor. Eu acho que é até curioso. O Atlético, ele foi mais perigoso quando ele foi um time reativo. Mas eu acho que no primeiro tempo ali, a equipe, ela tinha até uma escalação mais plausível pra ser uma equipe de contra-ataque, mas ela tentou propor desde o início. Mas a insatisfação não vem de agora. A insatisfação vem do campeonato estadual, onde a torcedora do Atlético, ela entendeu que o Atlético deveria ter sido mais dominante mesmo, sendo campeão invicto. E assim, não que eu concorde com tudo, tá? Mas como eu falo com centenas e milhares de atleticanos por dia aqui, eu consigo ter um termômetro. Então acho que começou desde o campeonato estadual, começou desde a temporada passada, na real. Quando teve aquela queda no campeonato brasileiro, passa pelo campeonato estadual, passa pela oscilação nas principais competições. Porque é real, o Atlético oscila. O Atlético, acho que ele tá bem nas Copas, acho que ele faz um campeonato brasileiro mediano, mas o Atlético, ele oscila. Mas eu acho que também tem muita questão de comportamento, dos jogos onde a gente teve 20 e poucos por cento de posse de bola, e foi muito pouco produtivo no ataque. Então, assim, eu não acho que é sobre o Thiago Andrade. Eu acho que é sobre o trabalho que vem sendo feito. Eu acho que é sobre a maneira de se vir futebol. Eu acho que isso passa muito por Filipão e Paulo Turra. Eu acho que é sobre a maneira que esses caras, eles tratam o Atlético na coletiva de gerar uma insatisfação muito grande de como internamente pessoas relevantes dentro do escopo que o futebol do Atlético enxergam o Atlético. O torcedor não concorda com a maneira que o Filipão enxerga o Atlético, e muito menos que o Turra enxerga o Atlético. Então, assim, dá pra dizer que, de certa forma, essa comissão técnica, ela se auto-sabota. Dá pra dizer que essa comissão técnica, ela se auto-prejudica, tendo um discurso que eles podem até acreditar. Eles podem até achar o Atlético o time médio, o Atlético o time inferior a outros. Mas será mesmo que precisa externar? E eu acho que eles se prejudicam muito mais quando eles ficam na seguinte pegada. Ah, mas o Atlético não é a Seleção Mundial. Ah, mas o Atlético não é o Manchester City. Todo mundo sabe disso, pô. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que o Atlético tem limitações. Todo mundo sabe que o Atlético é um time que tem uma folha salarial baixa e não, naturalmente, não vai ter o melhor elenco do Brasil. Mas, assim, o discurso corajoso, ele faz parte da história do Atlético. O Atlético, ele já caminha de uma maneira completamente diferente da forma que o torcedor gostaria de ver o time jogando. Mas se o discurso ele vai para um lado completamente oposto, assim, isso deixa o torcedor ainda mais se insatisfeito. Eu acho que isso deixa o torcedor ainda mais na ânsia de cobrar. Então, eu acho que, assim, de alguma forma, sendo bem sincero com vocês, apesar dos bons resultados, apesar de um trabalho que eu acho que tem tudo para agradar o torcedor por ver onde o Atlético está, principalmente nas Copas e pelo Campeonato Estadual que fez de ter sido um título invicto, não de nível de atuação, mas pelo resultado final, eu acho que essa comissão técnica ela expõe os jogadores. Se essa comissão técnica ela começar a ter um discurso diferente, ela começar a valorizar mais o Atlético, essa comissão técnica olhar para o Atlético e falar cara, eu quero ver um time corajoso, eu quero ver um time que pode se defender, mas tem que atacar, tem que ter alternativas. Eu acho que ela vai começar a ganhar a torcida. E a torcida, ela vai começar a ser mais amigável com esse time, porque a torcida do Atlético, ela é exigente. Não é uma torcida do Atlético que aceita qualquer coisa, e eu acho que não é nem nos últimos anos vencedores. Eu acho que, historicamente, é uma torcida exigente, acho que tem muito a ver com o público de Curitiba também, que é um público muito exigente. Então, se você desagrada de um lado, você, basicamente, rompe uma relação que, eu concordo, deveria ser de apoio, mas você fere esse público de alguma maneira. E eu acho que esse público, ele está ferido de ver o Atlético jogando dessa maneira e de ver os discursos da comissão técnica. E acaba sobrando para os jogadores. Você quer ver uma maneira que eu acho, eu vou até fazer um vídeo depois falando sobre isso melhor, você quer ver uma maneira que eu acho que esse time, ele tem, essa comissão, ela tem uma maneira de conquistar a torcida de maneira mais acachapante, podemos dizer assim, fazendo um puta jogo contra o Flamengo. Cara, se o Atlético pegar o Flamengo na Copa do Brasil e for um jogo corajoso, vertical, atacando as costas do Flamengo, gerando problemas para o Flamengo, sendo um time perigoso, por exemplo, como foi contra o Botafogo na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, pode até ser eliminado. Mas eu acho que a torcida do Atlético, ela vai ficar mais feliz, ela vai ficar mais aberta, ela vai se sentir mais escutada. A torcida do Atlético, ela já é muito ignorada por várias políticas do clube. Se ela não se sente representada nem com o futebol que o time joga, ela se sente quase numa zona de confronto. Então ela vai vaiar. Mas se ela perceber que a comissão técnica está querendo agradar ela, porra, velho, eu acho que tem tudo para a gente ter uma torcida do Atlético ainda mais do lado do clube, porque é importante a gente deixar isso claro. Existem pontos e picos de vaia, mas é uma torcida do Atlético que não deixou de estar ao lado do Atlético e que apoia bastante o Atlético. Não é à toa que a Arena da Baixada é um dos fatores casa mais importantes do futebol brasileiro e do futebol sul-americano. Então, assim, é realmente chato você ver um jogador que contribuiu de alguma forma, se atrapalhou em outras, recebendo vaia, mas eu acho que é um cenário muito maior e passa muito pela comissão técnica. Obrigado. Obrigado.